A delegada da mulher já ouviu os cinco suspeitos de abusar de duas garotas. Os possíveis autores são duas crianças de 11 anos e três adolescentes de 16 anos. Eles alegam que elas que chamaram, especialmente a irmã mais velha, para que eles fossem ao local ermo para ter relação sexual, só que não é o que os vídeos indicam. Os vídeos mostram claramente que há coação, que há ameaça, enfim. Então, o relato deles realmente bate, os cinco parece que combinaram falar a mesma coisa, mas não está em acordo, não está totalmente em acordo com o que os vídeos mostram. Os suspeitos já foram ouvidos e liberados, já que não foram apreendidos em flagrante. Podem responder por que tipo, que ato infracional? Então, o ato infracional é um análogo ao delito de estupro, de vulnerável, porque envolve uma menina de 11 anos, e estupro também, porque envolve uma de 17 que não é vulnerável, e também por divulgação de imagens contendo pornografia infantil. Isso é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As duas irmãs, uma de 11 e a outra de 17 anos, foram abusadas no bairro Vila Alpina, na zona leste de Juiz de Fora. A vítima mais velha contou à polícia que no dia do estupro teve o celular roubado dentro da escola. Um adolescente teria ameaçado e disse que só devolveria o aparelho celular se as vítimas fossem ao local do estupro. As investigações vão prosseguir. O celular que há menores de 17 anos alega que foi roubado foi de fato encontrado na casa da prima de um dos menores, e ele fala que ela perdeu o celular, ele alega que ela tenha perdido, e ela fala que não, que foi roubada, e que eles disseram para ela que somente devolveriam o celular se eles acompanhassem até esse local ermo. E foi de fato encontrado com ele, ele não devolveu o celular para ela, e agora vai ser remetido à vara da Infância e Juventude, o celular vai ser periciado para ver se os vídeos de fato estão no celular e para ver quem foi o responsável pela divulgação desses vídeos.